Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 1 a 12 Naquele tempo o Senhor escolheu outras setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a messe é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis bolsa nem sacola nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrartes dizei primeiro a paz esteja nesta casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passeis de casa em casa quando entrartes numa cidade fordes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de Deus está próximo de vós mas quando entrartes numa cidade e não fordes bem recebidos saindo pelas ruas dizei até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés e sacudimos contra vós no entanto sabei que o reino de Deus está próximo eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade caríssimo irmão, caríssima irmã hoje nós celebramos o pobrezinho de Assis São Francisco de Assis quantas paróquias, igrejas, capelas por esse mundo de Deus afora tem o nome de São Francisco de Assis ou São Francisco das Chagas outros títulos semelhantes São Francisco amou a pobreza Senhor a pobreza como ele chamava São Francisco anunciou a disposição para viver totalmente despojado como o Senhor no Evangelho agora nos pede e ele fez isso ao pé da letra com tanta fidelidade Francisco é o nome que o sucessor de Pedro atual o Papa escolheu como sinal do seu ministério e efetivamente ele está vivendo isso com imensa clareza indo aos lugares mais distantes às situações de maior pobreza de maior carência material ou espiritual Deus nos ajude a viver essa prontidão que o Evangelho nos pede e que Francisco de Assis nos mostrou o jeito de viver é palavra de vida eterna que o Evangelho nos pede o Evangelho nos pede